Eu corri de muita coisa nessa vida, mas sem dúvida nenhuma as pessoas me conhecem como pentacampeão na Estocar. Eu ganhei 10 títulos brasileiros, mas as pessoas vão lembrar sempre o Cacá Bueno da Estocar. Eu corri ao redor do mundo, campeonatos do mundo, campeonatos na Europa, corri corridas nos Estados Unidos, na Rússia, na China, no Azerbaijão. E todo mundo quando me traz uma foto para autografar é de um carro de Estocar. Eu só sou contratado para correr em qualquer outro tipo de categoria pelo trabalho que eu fiz na Estocar. Sem dúvida nenhuma, eu sou o número zero da Estocar, é o carro número zero da Estocar. Quebrar um recorde de Ingo Hoffman não é para qualquer um. Com mais de 20 anos na Estocar, Cacá Bueno é o piloto mais bem sucedido e recordista em largadas na maior categoria do automobilismo brasileiro. Mas o que será que isso significa para ele? Mais das metades das provas de Estocar, eu estava lá presente. Mais da metade dos anos que teve Estocar, eu estava lá presente. Eu acho que isso ninguém fez. Então, sem dúvida nenhuma, eu sou conhecido como o cara da Estocar. E eu quis isso. E a partir de agora, é pé para baixo, é velocidade para cima. Está aberta a temporada de número 45, a temporada 2023. Mas que palma para Cacá Bueno, amigo. É a corrida, né? A partir de agora, Cacá Bueno é o maior participante das etapas e corridas da Estocar, com 334 largadas. Somando as duas de hoje, supera a marca de Ingo Hoffman, 304 largadas. Eu não pensava que isso fosse acontecer quando eu era moleque. Meu sonho era andar de Estocar, eu já contei essa história milhões de vezes. O pessoal ia olhar o Fórmula, eu ficava na grade do Cartodoma, olhando os estocãos, sabia os pilotos. Queria estar ali no meio e conseguir realizar aquele sonho até relativamente novo. Mas eu nunca me imaginei bater um recorde desse. Bater um recorde do Ingo Hoffman, seu piloto que mais vezes teve no apagar das luzes na Estocar. A primeira vez que eu ando num Estocar, foi sentado num banquinho improvisado, segurando nos canos, dentro de um Estocar do Campelo. Um dos fundadores da categoria, um dos caras históricos da categoria, que infelizmente nos deixou recentemente. E eu ando naquele carro. Então assim, eu sempre tive uma relação diferente com a Estocar, uma admiração diferente. Entre esse menino, que naquele dia sabia que era aquilo que ele queria fazer da vida, ao dia que eu realmente sentei num Estocar em Goiânia, um Estocar preparado pelo Washington Bezerra, em 1996, faz tempo, hein? Em 1996, e fui para a minha primeira volta de Ômega, com a visão H e tal, embreagem completamente diferente do que a gente tem hoje, janelona aberta. Esse sorriso que eu estou é de lembrar, porque eu certeza eu estava sorrindo embaixo do capacete. Eu tive amizades, companheiros de equipe, algumas referências fantásticas dentro da Estocar. O companheiro de equipe de Wilson Fittipaldi. Eu estive ali junto com o Washington Bezerra, na mesma estrutura, junto com o Jardim, Chico Serra, ali com motores do seu Anésio. Então assim, a gente fazia coisa junto. Eu olhava o Paulo Gomes, tinha um respeito gigantesco pelo Xande, pelo Carlão. Mas o Ingo era a referência. Até naquele momento que eu entro em Estocar, uma referência passa a ser logo depois do Chico Serra, que vem e filiaram um tricampeonato. Mas o Ingo era o cara a ser batido, o Ingo era o cara diferente. Então o Ingo era não, ele é uma referência para Estocar. O piloto que entra numa Estocar, independente da idade que ele tenha, se ele fez carreira na Europa ou não, se ele saiu ali da Series ou não, e não conhecia a história da Estocar, ele não devia nem estar sentado na Estocar. Tem que conhecer a história. E para você conhecer a história da Estocar, você começa e termina por Ingo Hoffman. A gente considera que os números do Ingo são imbatíveis. Então para mim já é um patamar espetacular. E quero mais, quero mais dentro da Estocar. Mas eu sei que lembrar com carinho, a galera vai lembrar depois que eu parar de correr. Por enquanto eu sou o adversário. Alguém vai bater esse número. Cada dia a mais a gente tem mais corridas por ano. Então vai levar menos tempo para alguém alcançar um número desse. Então algum dia vamos lembrar, opa, está batendo o recorde do Cacá, de maior número de largadas e tal. Eu acho que isso é, vai ser legal. Já é legal. Eu não me acho referência, mas eu sou o meu lugar na história da Estocar. É o segundo cara que mais ganhou títulos. Acho que não sou o segundo que mais vitórias tem, mas estou ali bem pertinho. Foram cinco títulos e cinco vices, né? Foram dez anos ou sendo campeão ou vice muito forte. Mas também contando com estruturas muito fortes que me ajudaram a conquistar isso. Quando vem o primeiro título já é muito marcante. Eu sou um campeão da Estocar. Bom, isso é para poucos. Isso é para muito poucos. A gente vai lembrar, você olha aí e fala assim, quantos caras extremamente talentosos, realmente muito bons, passaram pela Estocar e nunca foram campeões. Quantos? Inúmeros. De caras que a gente reverencia, de falar, cara, esse cara foi muito, muito fera. Esse cara é muito bom. Ou está lá e ainda é muito bom e não tem um título. Então ganhar um título de Estocar era marcante. Eu ganho o primeiro. Quando eu passo o Paulão, que era uma referência histórica, eu falo, cara, agora na minha frente só o Ingo Hoffman. Acho que ali o quarto título foi emblemático. E até mais comemorado que o quinto. Mas o quarto título foi uma emoção de que, cara, escrevi meu nome na história. Outros vão chegar aqui? Pão, a gente tem outros dois tricampeões correndo na categoria, Daniel e Ricardinho. Podem chegar o quarto título agora também. Podem chegar o quinto. Mas eu sei que eu escrevi meu nome na história. Não vão ter 12 pentacampeões de Estocar. Em mais de 45 anos, sei lá, 40 anos de categoria, a gente tem dois caras que conseguiram fazer isso. Todos os meus títulos, ou até não títulos, eles vieram de parcerias com gente muito qualificada e muito boa, que tinham muita vontade de vencer. Mas eu não vou te falar que não teve conflito. Teve. Óbvio que teve. De todos os lugares que eu passei, talvez ali no Meinha foi o que menos teve conflito ali, que a gente realmente, com um relacionamento muito curto até, que parece mais longo, foram só três anos competindo com ele. Mas foram dois títulos, um terceiro ano muito bom, e que as coisas fluíram de uma maneira, talvez assim, mais tranquilona. É óbvio que existe cobrança dos dois lados. Eu sempre cobrei primeiro demais de mim. Muito. É muito mesmo. E me decepciona demais, ou me deixa bravo demais, quando eu vejo que ao redor do que está comigo, não se exigiu tanto assim. Esse nível de atitude, por mais que houvesse conflito, eu vi em algumas equipes e não vi em outras equipes. Principalmente quando empurrado, ou quando pressionado, por esse nível de exigência, você pode ter duas atitudes. Ou você entende e se motiva, o cara quer muito, vamos junto, ou você fica bravo porque o cara é o chato para não parar de reclamar. Eu expliquei isso porque você falou, por que a KTF? Porque desde o dia 1 que a gente começou a conversar, praticamente todos os mecânicos da KTF vieram até mim, ainda durante o ano passado. Fala, cara, estamos felizes demais que você vai para lá. Os engenheiros, a mesma coisa. O dono, a mesma coisa. Cara, senta na mesa, qual é a regra do jogo? O que você acha que a gente está errando? O papo com a KTF começa assim, Cacá, por que você acha que a gente não conseguiu ganhar um título ou disputar um título? O que você pode ver de fora que a gente ainda está falhando? Quer dizer, vier ao contrário, venha fazer parte da sugestão ou da resolução do nosso problema. Obviamente, a esperança minha e da KTF é de ganhar a corrida, é de ser competitivo, é de ser referência. Porém, nós sabemos a realidade que a gente tem. Se a gente vai para uma equipe que acabou de ganhar o título e junta com o nome de Cacá Bueno, o que a gente espera? A briga pelo título. A gente sabe que a gente está vindo em uma estrutura que precisa evoluir e que quer evoluir. Então, obviamente, o intuito do primeiro ano, pessoalmente, que é no fundo do coração, é que eu quero ganhar o campeonato. Mas, na cabeça, a gente sabe que se a gente conseguir ganhar uma prova, fazer quatro ou cinco pódios, terminar em sexto, sétimo, oitavo do campeonato, a gente cumprir o nosso papel. Minha família sabe a importância que ela tem todos os dias. Eu conto para eles ou me comporto tentando mostrar a importância que eles têm na minha vida e eles sabem disso. Eu não preciso ficar o dia inteiro falando para os meus filhos, para a minha esposa, para o meu pai, para os meus irmãos. Mas todos nós respiramos muita gasolina e borracha. Todos nós vivenciamos muito o esporte, mas também o automobilismo. Tive meu irmão como piloto ao lado da minha carreira durante muito tempo, a minha irmã trabalhando com a gente, a minha família adorando isso que a gente faz. Se eu pegar alguns anos da minha história, de estocar, inclusive, eu devo ter passado mais dias com os mecânicos e engenheiros, mais dias em autódromo do que na minha casa e jantei mais vezes na mesa com o meu engenheiro, com o dono de equipe, com o meu mecânico e com os meus filhos. E isso é muito emblemático. Eu não consigo, eu tentei e não consigo e não sei, não consigo separar a minha vida pessoal da minha vida profissional. Sem dúvida nenhuma, os últimos anos foram maravilhosos, mas a minha filhinha mais nova está merecendo ver um título do papai, então ela já entende o que eu estou fazendo quando eu tenho que viajar para trabalhar. O meu filho mais velho já entende super bem, mas a mais nova não tanto assim quando eu viajo. Pergunta por que você tem que ir. Então assim, ela está merecendo ver um título, quem sabe esse ano.